Você quer atrair clientes para o seu negócio, para começar a rodar steel frame especificamente na sua região. Como é que você vai fazer essa atração? Como é que eu busco minhas primeiras obras? Como é que eu busco meus clientes? Como é que eu boto o meu negócio para começar a rodar? Meu nome é Helena Rodrigues, há mais de 13 anos no mercado de construção a seca, especialista em steel frame, fechei obras no Brasil todo. Agora, como é que eu atraio esses clientes, eu vou te falar agora. Antes de eu começar a te explicar, faz o negócio. Se inscreve, deixa aquela curtida nesse momento, tá certo? E vamos para cima. Como é que você vai atrair seus clientes? O que eu quero que você entenda? Toda obra é um sonho, é uma promessa. Quando a pessoa vai pegar o dinheiro dela, investir em alguma construção, seja de reforma ou então construção do zero, é que não é um sonho. Ela pensou, ela planejou, ela imaginou como é que vai ser aquele espaço. Isso é sempre. Independente se você está trabalhando com classe mais baixa, até com classe mais alta. Todo mundo sonha, todo mundo imagina aquele espaço. E aí, como é que você vai atrair o seu cliente? Quem gosta de esperar muito para um sonho se tornar realidade? Na verdade, quem gosta de esperar hoje em dia? Ninguém gosta de esperar nenhuma mensagem de WhatsApp seja respondida? Quiçá que um sonho seja realizado. Então, sendo que você vai trabalhar com sonho, eu gosto muito de trabalhar com velocidade. Quanto antes você realiza o sonho daquela pessoa, melhor. Quanto antes você é mais fiel ao sonho daquela pessoa, melhor. E uma das vantagens muito grandes do Steel Frame é que você tem muita, muita, muita flexibilidade. De fazer, sério, diversos tipos. Você pode fazer prédios, casas. Cara, você pode fazer um prédiozinho tipo aquela, com aquela entrada bonitinha. Você está vendo? Aquela casinha com dois andares, que fofinha. A gente consegue fazer desde aquilo até, sei lá, entradas monumentais de algum lugar. Galpões, salões de festas. Você pode fazer diversas e diversas coisas. E quando você atrair o seu cliente, você vai falar para ele. Estou entregando o seu sonho numa tecnologia inovadora que te entregará uma garantia. Outra coisa. Você está trabalhando com sonho. Uma pessoa quer que normalmente o sonho dela não é algo que vai passar rápido. O sonho é aquele negócio que fica. Então quando você fala ainda mais que você está trabalhando com um sistema que tem garantias muito acima da construção tradicional, que eu não sei se você sabe. Mas, por exemplo, quando a gente faz obra de Steel Frame, se você trabalha com alguns materiais de acabamento, tipo o da Sto, que é uma excelente marca, tá certo? Nada da Sto não aqui, tá certo? Cara, eles dão garantia de cinco anos, no mínimo, para os acabamentos deles. Eles têm textura, eles têm acabamento. São 15 anos de garantia de não mudar a cor, de não descascar, de não desbotar, de não soltar. De não trincar. Olha só isso. Quer sonho mais maravilhoso que isso? Acho que nem a pessoa que quando ela pensa numa obra, ela pensa que ela pode ter aquele sonho concretizado por 15 anos sem nenhum tipo de alteração. Pensa. Cara, você quer atrair clientes? Trabalhe no sonho, trabalhe na garantia, trabalhe na velocidade. Mostra para ele tudo de bom que efetivamente o sistema construtivo tem. E vende. Vende. Eu quero que você entenda, e esse é o momento mais importante, porque as pessoas acham que vão cair projetos de Steel Frame no colo delas. Isso não vai acontecer com você. Você vai ter que ir atrás, você vai ter que converter, você vai ter que mudar. Quase nenhuma obra minha, eu consegui receber ela de Steel Frame. Então, o que você vai fazer? Para ter esses clientes, trabalhe com sonho, trabalhe com velocidade, trabalhe com qualidade. Assim, você vai atrair, você vai conhecer pessoas no seu mercado que vão estar apaixonadas por você, pelo sistema que você trabalha. Não necessariamente pelo Steel Frame, propriamente dito. Não vai poder fazer casas tão bonitas quanto aquelas. Agora, vamos dizer mais. Se você curtiu mais ainda e quer saber mais notícias como essa, quer saber como rodar o seu negócio, como efetivamente entrar no mercado, na sua região, faz uma coisa. Aqui embaixo, eu tenho um link do WhatsApp, em que você vai clicar e você vai entrar no WhatsApp da Dama. Lá no WhatsApp da Dama, eu compartilho com você diversos conteúdos, novidades, turmas dos meus cursos, tanto online quanto presencial. Lá você recebe informações. Agora, o mais importante, você só receber essas informações se você salvar o meu número. Então, faz uma coisa, salva o número agora, tá certo? Manda um oi, salva o número. E aí, a gente vai se falando. E aí, você até me dá algumas dicas e fala o que você gostou desse vídeo. Beleza? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima. E aí, você até me dá uma dica.